Muito mais que opção de lazer, a bicicleta é também utilizada por atletas que encontram sustento e muito aprendizado nas competições esportivas. A Ariane, que está em um local muito bacana, por sinal, vai contar pra gente o que mais o terceiro capítulo da série Magrela para Todos vai nos apresentar. Paulo, que tal um pedal mais esportivo? Vamos conhecer atletas que além de apreciarem o uso da bike, fazem dela um instrumento de competições profissionais. Desafios diários, superação e muito treino. No terceiro capítulo da série Magrela para Todos. Na verdade, eu comecei foi uma recomendação médica. que ele recomendou para fazer um exercício físico. Eu comecei na academia, mas não gostei. Aí conheci o ciclismo e me apaixonei. Às vezes quando eu falo que eu ando de bicicleta, eles não acreditam, né? Eles meio que duvidam. Aí quando me veem andando, que eles acreditam. Eu sempre tentei todas as formas possíveis de poder emagrecer e ficar sempre muito ativa no exercício físico. Eu acordo 5h20, tomo um cafezinho e na hora de vir para o CES treinar, eu venho de bicicleta. Aí eu volto para casa, tomo banho, dou uma estudada e vou para o serviço, que é na NW. E do serviço eu vou para a faculdade, porque eu ganhei muito tempo de bike. E se eu fosse de ônibus, os ônibus demoram muito, não tem jeito. Então pelo fato de eu fazer horas de spinning, foi quando realmente eu resolvi montar uma bike. janeiro de 2007, uma bike mais simples, nada como parecida com essa que eu estou aqui hoje. E de lá até hoje, já tem 9 anos que eu nunca mais parei. A educação física, ela não foi minha primeira escolha profissional, né? Eu fui até o quarto ano de direito, abandonei o curso e formei educação física, justamente porque nessa transição de escolha de profissão eu já praticava o triatlon. Eu costumo falar que o triatlon e a Flávia é uma coisa só. Da hora que eu levanto às 5h30 e a hora que eu deito, eu faço isso diariamente. Se não é comigo, é com as outras pessoas. Como eu treino todo dia, então eu sou mais apto a andar de bicicleta. Eu tenho as pernas mais tonificadas, corpo mais forte, músculo mais resistente. Quando vai chegando perto das competições, a gente procura. Eu saio do serviço às 17h e treino. Um dia sim, um dia não. Mas aí quando chega o final de semana, esquece os compromissos e tudo e é só bike. A gente precisa de ter uma periodização de treino, né? Isso a gente aprende em treinamento esportivo, para que nenhum das três modalidades ficam prejudicadas. A primeira competição foi em Uberlândia mesmo. Foi o segundo race das pedras. Acho que em novembro de 96, 2006. Assustei bastante. Porque uma competição é bem diferente do passeio. Porque aí lá, na hora que dá a largada, todo mundo esquece a amizade. É só você e a bike e cada um faz o que pode. Aí eu não tinha conhecimento nenhum para a competição, mas no final deu tudo certo. Você é o único lá na hora da prova, você é o único na hora do treino e é isso que eu transfiro para mim. A dificuldade eu nem penso nisso, porque geralmente está difícil para mim, mas está difícil para os outros também. Conta um pouco com a sorte e faz força. Além de ser um bom exercício, porque a bike é um dos exercícios mais completos que existe, porque trabalha o corpo inteiro. Hoje as pessoas estão preocupando mais, sim, com a qualidade de vida, com a prática do exercício, com o benefício que isso traz. E a tendência é só melhorar. Alguns anos atrás a gente não tinha isso. Então quando você consegue fazer a junção, exercício físico e dieta, o resultado é benéfico. Seja por qualidade de vida, seja por estética, seja por qual for o objetivo que você estiver procurando. A saúde vem sempre em primeiro lugar. Sem poluir o ambiente. Está todo mundo aí brigando com a poluição do ambiente. Então vale a pena você pegar a magrela e sair por aí. A saúde sua vai agradecer bastante. A saúde sua vai agradecer bastante. E aí Obrigado.